Bakhtin 1929, então este vai ser o assunto do vídeo de hoje, brevíssimo inclusive, sobre sociolinguística, estou gravando uma playlist nesse canal sobre sociolinguística, que nada mais é do que a junção entre sociedade e língua. Então estuda-se a linguagem no contexto de uso real mesmo, de uso na sua aplicação social, por isso sociolinguística. E eu estou gravando novamente, como eu já gravei outras vezes, mas estou gravando novamente os principais autores, os principais linguistas, os principais linguistas, desde o primeiro que é mencionado no livro e texto que eu estou agilizando aqui no canal, que é o Schleicher, Augusto Schleicher, um alemão do século XIX, que tinha aquela visão biologizante, bastante revolucionista, enquanto que depois, logo em seguida, também na sequência do texto do livro, surge Schleicher, Ferdinand Schleicher, um suíço, que traz uma ideia de linguística interna e linguística externa. E no vídeo passado eu tratei sobre Antônio Millet, que é discípulo de Schleicher, e também entendia que a linguagem é um fenômeno ou é um fato social. E hoje, então, Bakhtin, de 1929, apenas um parágrafo sobre esse autor. E o livro-texto básico que eu estou utilizando, Introdução à Linguística, volume 1, é o volume 1 que fala? É, volume 1, tá certo. E aqui, neste volume 1, existem dois capítulos sobre sociolinguística. Esse é um dos livros que eu utilizei na disciplina de sociolinguística na Faculdade de Letras. Atualmente ainda estou, na Faculdade de Letras, estou oficialmente no quarto período. Quarto? É, quarto período. Às vezes eu esqueço, porque eu estou desperiodizado. Então, eu curso matérias de períodos anteriores, às vezes dos posteriores, depende do que eu consigo encaixar na minha rotina. Então, vamos lá, finalmente, quase dois minutos aqui com uma introdução, zona desse tamanho. Bakhtin, então, de 1929, terceiro, quarto autor que nós estamos tratando, Schleicher, Saussure, Millet e Bakhtin. Bakhtin, com sua crítica radical à postura sociriana, traz para o centro da cena dos estudos linguísticos a noção de comunicação social. Então, ele traz um outro conceito, né, que até então não existia. Então, comunicação social surgiu com Bakhtin. A verdadeira substância da língua, segundo Bakhtin, não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, possivelmente o que Saussure trazia, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno, mas pelo fenômeno social da interação verbal, interação verbal. Essa palavra que muito lá na frente vai ser extremamente importante, né? Social da interação verbal realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da língua. Então, a palavra-chave para o Bakhtin é isto, que língua é interação verbal. Basicamente é isso. E o livro dele, pelo menos aqui na citação, é o seguinte. Bakhtin, Marxismo e Filosofia da Linguagem, título original de 1929. Esse é o livro, pelo menos. Bom, e aliás, é um autor marxista também, né? Então, ele traz... Por isso que ele talvez tenha essa noção de interação, talvez, estou aqui dando a minha opinião, eu acho que talvez ele traga essa noção de interação e comunicação social por conta da influência marxista dele. Tá, deixa eu ver se tem mais algo sobre ele, se não, eu já deixo para o próximo vídeo. É, tudo que tem neste livro, apenas de forma bem básica, introdutória sobre Bakhtin, é isso, né? Pouco, né? Pouco, mas é o que tem. No próximo, eu quero tratar sobre Jacobson, o próximo autor desta lista dos linguistas históricos aí. E eu fico por aqui. No vídeo passado, eu tratei sobre Millet, vou deixar esse vídeo aqui no final. E então, para o próximo vídeo, como eu já disse, o Jacobson. Dá uma olhada também na playlist de linguística que eu vou deixar aqui no final, ou a playlist de sociolinguística. Valeu, toda terça-feira eu gravo um vídeo sobre sociolinguística nesse canal. Cadê? Onde eu desligo? Perdi a conexão com a câmera, rapaz. Tem que desligar manualmente hoje.